Você tem que se preocupar em expressar a quem? O Senhor. Se é que Ele é o teu Senhor. Por isso Jesus está à porta. Leia de novo. Eis que estou à porta e bato. Opa, se alguém ouvir, o que mais? E abrir, mas o cara não quer abrir para Jesus, irmão. O cara abre a porta para filmes, novelas, televisão, celular o dia inteiro. Ele abre as portas dos seus ouvidos para os falsos amigos, para as falsas doutrinas, para os falsos ensinadores. Ele abre a porta dos seus ouvidos para os mexiqueiros, fofoqueiros, sem vergonha, mau caráter e depois vem aqui na igreja com a cara de pau. O sujeito abre as portas dos seus ouvidos para ouvir tudo quanto é doutrina maligna, satânica, diabólica. Ele abre as portas dos ouvidos para o BBB da Rede Globo, para as novelas da Rede Globo. Ele abre as portas para tudo quanto é pornografia na internet, sensualidade, erotismo, taras, paixões. Mas ele não abre as portas dos ouvidos para ouvir o Deus vivo, Jesus Cristo. E quer vir aqui, fazer o que aqui? Você sabe que eu sou contra faz 30 anos. Você sabe que eu tenho postura faz 30 anos. Você sabe que eu tenho caráter faz 30 anos. Que eu não mudei o que eu penso, o que eu sou e o que eu me ensino. Não vem falar comigo. Eu estou pronto para ajudar qualquer pessoa miserável, porém sincera e verdadeira. Eu estou pronto para ajudar qualquer pessoa a fazer 30 anos.